Má Sorte Quando o destino é cruel Não há quem possa ter sorte Se a vida não é fiel Nem sempre ela sabe anel Vale mais então a morte Vida tão triste Já não existe Pois tudo existe Num bom caminho Quem não tem mãe Não tem ninguém E eu também Vivo sozinho Um pecado Deus perdoa Quando deve perdoar Mesmo que seja pessoa Que passe a vida a pesar Por um pecado Deus vai Castigo ao pecador Mas muito mais ele dará Mais justiça e ele fará Aquele que é causador Aquele que é causador Vida tão triste Já não existe Pois tudo existe Social Tapa E aí 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 E aí